Bora lá de novo, né pessoal, no modo Torres aqui. Já zerei duas vezes já com o Omni Man, mas só que... A gravação ficou sem áudio, né, eu não queria trazer uma gravação sem áudio pra vocês, que é chato. Vamos de lá de novo, né. Fiz o teste ali agora, a gravação tá saindo com áudio, vamos que vamos. Como sempre, né, a torre de 10 aqui, oponentes. Vamos lá com o Brabo. Vai ser bom que eu aprendi umas coisinhas com ele, pessoal. O que eu vou escolher aqui de ar? Vou escolher o Jax aqui. Vamos embora lá, pessoal, com o Brabo. Trava não, jogo, trava não. Podra, hein, rapaz. Toma. Toma. Para Deus, grana, hein. Ai que malandante Toma Nossa senhora Ainda pegou ele ainda coitado Vamos dar uma voltinha de metrô Vamos ver Vamos ver que é bom pra tosse Eita ferro mesmo O bicho é brabo pessoal O bicho é brabo Eu já estou com ele no ranking 3 3 3 Terceira vez aqui já né pessoal Agora vai dar certo Esse bicho sai hoje ainda Round 1 Nossa senhora O bicho é brabo mesmo Não Não Oh mano Temer 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 Como é que dá o fatálito do Jax mesmo aqui? Pra baixo, pra frente e pra baixo Vai lá Jax Foi pra vala Essa mulher que é brava contra a igua, gosta muito dos sangues das miltonitas Round 1, fight Oh, mano Pensa, pensa Round 2, fight Pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa 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 Ele é o quem é o que? Deixa eu ver como é o Brutalde O outro Pra baixo Não Ah, esse aqui é atrás de você Ah, tem que segurar pra baixo X e A Bebeza Ah Ah Nossa senhora Nossa Para que ele não lhe tá eu? Que ideia do carro 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 Eu desgrama Toma Eu sou demais pra você Não é? Vem 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 Eva Vem 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 Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.